aqui galera, aqui o Zé Serrador tá falando aqui galera galera, achei uma boa oportunidade aqui de fazer um vídeo aqui mostrar aqui galera uma madeira madeira que tá no chão aqui a gente galera, pela experiência que a gente tem, eu calculo que essa madeira tá no chão aqui já uns 50 anos pelo estrago galera, que o cupim já conseguiu fazer com ela, que a natureza já conseguiu destruir ela um pouco já comeu uma boa parte dela galera aquela parte branca que a madeira tem essa madeira, provavelmente é vento que jogou no chão vocês veem que a raiz aqui galera esse tipo de madeira galera ele não tem aquela raiz fincão pro chão adentro, muito funda galera então esse pau é um pau que o vento joga muito esse no chão, vocês percebem aqui galera, que a raiz dele é uma raiz que não é uma raiz tão bruta então ele não tem aquela raiz aquele fincão que afunda muito pro chão adentro não então o vento joga no chão com facilidade aí galera, vocês podem olhar aqui passa de cima aqui pra mostrar aí galera, pra vocês verem como é que tá aqui o cupim conseguiu estragar uma boa parte dele ó mas do outro lado dele galera tava pra cima esse lado tava pra baixo na terra nós já limpamos um pouco e aí agora eu vou tá acabando de cortar aqui, já comecei a cortar galera eu vou cortar aqui cortar mais um pedaço lá esse pau como ele tá cheio de terra galera é areia tem muita dificuldade pra tá cortando ele fica a corrente cega você mola daí a pouco ela tá cega galera tem que tá molando toda hora aí eu vou tá mostrando também como é que mola galera já mostrei já fiz um vídeo aí mostrando como é que mola eu vou tornar mostrar aí eu vou cortar aqui terminando na internet e aí i E aí, galera, eu cortei aqui, ó, nessa carreira, a parte que é mais verde, a madeira dessa tá bonita, tá legal, tá legal, tá legal, aí que você vê, galera, a parte aqui não é boa, a parte dessa, mas se eu for feito, se eu não faço, eu vou cortar aqui, galera, eu vou cortar aqui, galera, eu vou cortar aqui, galera, eu vou cortar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já separou aqui. O importante, galera, a importância de fazer essas cunhas. Essa eu fiz de qualquer jeito, mas é bom fazer uma cunha mais arrumadinha e tal. Para a gente colocar, galera, para evitar dele morder o sábio e prender a corrente, senão a gente vai ter trabalho. Então, galera, a gente vai parar esse vídeo aí, vai dar um pause. Aí eu vou caçar a posição da tora, para o vídeo não ficar muito grande. Vou caçar o lado aqui para tentar aproveitar o máximo possível, para ver se eu consigo tirar aqui uma madeira que dá para fazer um tampo de mesa, galera. Para aproveitar essa madeira, para aproveitar essa madeira que está bem estragada. Essa madeira tem um ferro bonito, galera, a parte que está boa, onde não apodreceu. Vou tentar tirar aqui madeira que dá um tampo de mesa. Isso aí, vamos dar um pause no vídeo aí. Na hora que eu estiver encerrando as plantas, mostrando, mostra aí o resultado, galera. Dá um pause aí. Esse meio aqui.